Oi amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei caralho, gostou de ver esse vídeo, meus amores, no vídeo de hoje, né? Acabei de lavar bastante roupa, mas Vitória, ó, bastante roupa mesmo, tá vendo, ó, muita roupa, né? Ali também, ó, tem, tá vendo, ó, ali, ó, tá vendo, ó, bastante roupa mesmo, ó, aqui, ó, arrodeando atrás de mim também bastante, lá fora também tem bastante, né, não vou abrir o portão, ó, pra aquele portãozinho ali, porque eu tô com minha coluna aqui, não aguento hoje, ali já é a minha meia da fogueira, ó, tá vendo? Aqui no Nordeste tem, ui, tem três fogueiras, meus amores, mas eu só costumo fazer duas, por quê? Porque esses dias também tá chovendo bastante, né? Aí pelo São João, mesmo que chove, a gente dá um jeitinho, cobre ela e consegue fazer a nossa fogueira, né? Aí tem a do São Peito também, né, que é bom também, meus amores, então é isso, né? Vou tá, ó, minha unha, deu uma quebrada mesmo aqui, ó, chega a ficar coçando. Vou tá mostrando um pouquinho a vocês das minhas plantinhas, como elas estão, né, e volto pra gente conversar de novo. Ó, tá vendo, ó, tem muita música aqui hoje na rua, né, aí não vai dar muito pra mim tá gravando bastante, né, mas, ó, tá vendo? Tão todas assim bonitinhas, ó, tudo verde, ó, tá vendo, ó, no Nordeste tem chovido bastante, então tá muito verde, ó, isso daqui que linda. Tá vendo, ó? Muito linda, linda mesmo, meus amores, ó, tá vendo, ó? Muito linda, né, tudo verdinho, ó, tá vendo? Muito verde, né? Aqui tem bastante cobrinha verde por conta dessas plantas minhas, ó. Aí bem aqui, ó, quase que eu aperto no botão, ó, tá dando de ver, ó, bem aqui tem um pé de imbu, aqui tem outro pé de imbu, ó, tá vendo? Então é isso.